E aí eu gostaria de saber quem pode votar nas eleições? Os licentes, os docentes e não sei mais quais podem. Podem votar os estudantes com matrículas regulares nos cursos de graduação, quadro de doação e educação à distância. Técnicos e professores do quadro permanente em efetivo exercício. Lembrando que aqueles que estão de férias ou licença também podem votar. Confira na Lei 8.112 de 1990 as situações de efetivo exercício. A votação será online no dia 11 de maio. Saiba mais no site da Comissão Eleitoral e participe!